Música Os recitais de centes da escola Dalvestela Nogueira Freire tem se consolidado como um dos eventos mais tradicionais no calendário acadêmico. Os recitais de centes acontecem desde o primeiro semestre de 2014 com o professor Alisson na direção da escola e segue até hoje dessa forma. Já acontecia antes não recebendo esse nome, mas realmente a gente decidiu fazer recital de centes porque é um recital para os nossos alunos, é um recital dos nossos alunos para a comunidade. Então o nome mais apropriado a gente decidiu fazer dessa forma até porque também é um recital didático, é um recital de formação de plateia. Então a gente tem realmente esse intuito de estar mostrando os alunos e estar formando também plateia, então recitais de centes. A programação do evento iniciou no dia 30 de agosto começando com as turmas de musicalização, guitarra, violino, teclado e canto e encerrou no dia 31 de agosto com piano, violino, bateria, contrabaixo, metais e flautas. A escola desenvolve atividades com 15 e 16 instrumentos e isso varia um pouquinho a depender de cada semestre e todos esses instrumentos estão sendo apresentados aqui. No entanto, em alguns momentos eles se juntam. Por exemplo, eu sou professor de metais e aí nos metais nós temos 5 instrumentos diferentes. Então tem toda essa gama aí, mas temos instrumentos de sopros, cordas, teclados, bateria, o canto, né? Temos diversos instrumentos e formações instrumentais que estão sendo apresentadas. Então venham todos e aproveitem esse momento. Com apresentações no Teatro Lauro Monte, o Recitais de Centes conta com a participação de cerca de 150 estudantes de todas as idades, onde os mesmos têm a oportunidade de mostrar para o público tudo o que aprenderam ao longo do semestre. Hoje nós temos aqui o Teatro Lauro Monte Filho, que é parceiro da UERN e que dispõe de algumas pautas. Então foi realmente um momento muito legal onde a gente pôde fazer essa parceria e trazer a nossa música para o teatro, que a gente não tinha esse espaço, não tinha essa estrutura. Hoje aqui no teatro a gente tem estrutura técnica, com iluminação, com som, o trabalho de palco também. Então os nossos alunos realmente estão tendo a oportunidade de vivenciar uma produção artística. Cada apresentação trouxe à tona o empenho dos estudantes, como é o caso de Guilherme Félix, que além de se apresentar no recital, já se prepara para desenvolver um concerto como solista. O concerto eu estou preparando desde o começo do ano. É o concerto em fá menor de Johann Sambachambá. É um compositor do período barroco e eu vou tocar ele provavelmente próximo ano com orquestra. Não sei aonde, se vai ser aqui em Mossoró ou não, mas vai ser o concerto completo. Eu vou fazer o papel de solista, obviamente. E o concerto, ele é uma obra para solista e orquestra. Esse que eu vou tocar, ele tem três movimentos. Participar de um recital de Sente é uma oportunidade única, para que os alunos mostrem suas habilidades e talentos. Essa experiência tem um impacto positivo no desenvolvimento pessoal dos estudantes, ajudando-os a ganhar autoconfiança, superar desafios e aprimorar suas capacidades de comunicação e apresentação. Estava meio nervoso lá na sala e ansioso também. Mas e aí, como é que você está, sua apresentação saiu do jeito que você planejou? Saiu do jeito que eu planejei. Estou me sentindo bem mais calma, né? No início, sempre dá aquele frio na barriga, nervosismo. Mas depois que você começa a tocar, você já desenrola. Aí você já fica mais calma. Foi bem emocionante, né? A gente vinha treinando bastante, se preparando muito. Então, tipo, é muito importante para a gente ter todos esses recitais, esses semestres. A presença dos pais desempenhou um papel fundamental na valorização do trabalho desenvolvido pelos alunos. Ao assistir as apresentações, eles tiveram a oportunidade de ver o crescimento de seus filhos. O dia a dia é muito corrido, porque a gente trabalha, tem um expediente cheio durante o dia a dia. Mas, para compensar, a gente tem que tirar um horário para ir deixar ela nos ensaios. Eu ficava com ela. Quando ela era pequenininha, ela começou desde pequenininha, na musicalização, aprendendo flauta, essas coisas. E eu achei que não ia tão longe, né? Que ela não ia, ia desistir logo. Mas muitos coleguinhas delas desistiram. E ela ficando, ficando. Quando a gente vê o resultado, rapaz, o resultado é que dá mais força para a gente seguir. E não deixar realmente, deixar esse apoio de lá, não. Eu apoio com as duas mãos. Os recitais não apenas incentivaram a excelência acadêmica, como também criaram uma atmosfera de apoio mútuo entre a universidade, os estudantes e suas famílias. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto